Saudações a todos, meu nome é Israel, sou médico radiologista e patologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde mostrarei este exame. Temos aqui essa tomografia computadorizada do tórax, janela de pulmão e já observamos essas áreas mais escuras, mais rarefeitas, são áreas de enfisema pulmonar centrilobular. Aqui são áreas normais e as áreas mais escuras são áreas de enfisema pulmonar. Vamos subindo aqui, aqui fica mais evidente as áreas de enfisema pulmonar, como se fossem os ruídos de traça, ficam essas áreas mais escuras. E aqui no ápice do pulmão direito você já vê uma massa com margens especuladas. Observe aí, encostado na parede torácica, essa massa com margens especuladas, que é muito típica do carcinoma pulmonar. Aqui na janela de mediastino a gente vê a massa e observe que ela está invadindo a vértebra, invadiu aqui o processo transverso, a lâmina, aliás o pedículo, o processo transverso, invadiu aqui a costela. Veja só, invasão e destruição de arco costal, invasão de vértebra. Um tumor pulmonar localizado nessa topografia, no ápice do pulmão, invadindo costelas, é denominado tumor de pancoste. É um tumor muito típico, não é um tumor específico, a maioria das vezes é um adenocarcinoma, mas pode ser um carcinoma epidermoide também. Não é um tumor específico, mas essa localização aí no suco pulmonar superior, no ápice do pulmão, ela é muito característica e essa localização dá o nome do tumor. Chama-se tumor de pancoste por ter essa localização. E como é muito próximo ali das costelas e das vértebras, ele acaba infiltrando precocemente as estruturas ósseas ali, as primeiras costelas, invadindo a parede de torácica e exatamente por ali é muito próximo da passagem do prexobraquial. Então, muito precocemente ele acaba infiltrando o prexobraquial e o paciente tem sintomas de comprometimento do prexobraquial, principalmente dor no membro superior. Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.